Olha aí as crianças aprendendo a conhecer e a respeitar as diferenças brincando. Essa atividade na escola comunitária Sebartiana Costa contou também com a presença dos pais. Eu como professor e como mãe, digo que a escola tem esse conhecimento amplo de levar para as nossas crianças a compartilhar, a não ser preconceituoso, a estar aberto para as modificações. E eu como mãe fico muito feliz, a minha filha está estudando em uma escola pública onde esse discernimento de conhecimento é colocado para elas, né? Porque no futuro vão colher, vão ser bons cidadãos, vão ser pessoas boas. A atividade Extra Classe foi desenvolvida com alunos de 3 a 6 anos na educação infantil básica. A intenção é fortalecer a cultura afro-brasileira e combater o preconceito com o conhecimento. A criança não nasce com o preconceito. A criança adquire o preconceito entre a família, os amigos. Então é isso que a gente, por isso que a gente resolveu fazer esse trabalho. E a gente resolveu fazer esse trabalho e vai continuar para ver se ameniza mais esse preconceito que ainda existe no nosso país. O ambiente foi decorado com o trabalho dos pequenos, além das apresentações, das danças e comidas típicas do povo afro-brasileiro. Então nós temos que começar por as criancinhas da educação infantil, educação de 3 anos, 4 anos, 5 anos.